E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Lone Beer, Viena. E hoje vamos dar início a mais uma microsérie aqui no canal. Rótulos da cervejaria Lone Beer, lá de Lauren Miller, Santa Catarina. Começando hoje com a Viena, com a Viena Lager. Uma cerveja para beber o ano todo. Debaixo do sol ou das cobertas, maratonando aquele seriado ou curtindo com seus amigos. A Viena é uma cerveja com altos caramelo, cor cobre e amargor equilibrado, que faz dessa cerveja uma boa pedida para qualquer ocasião. Uma cerveja escura para beber em todas as estações. Break the cycle. Quebra o ciclo. Ingredientes. Água, malte de cevada, lúpulo e levedura. Uma cerveja com 9 IBU e 4,6% de graduação alcoólica. Vai ser a minha primeira experiência com essa cerveja. Eu nunca provei desse rótulo antes. Confesso que eu estou extremamente curioso. Embora eu não seja um dos maiores apreciadores de Viena Lager no mundo. É um estilo que quando é bem feito é bastante agradável. Portanto, sem maiores delongas, vamos para o copo. Hoje eu estou fazendo o serviço a partir de uma garrafa de 355 mililitros em uma taça Pocal, que é uma taça Coringa para cervejas Lager. O rótulo da cerveja, na cor branca com uma faixa laranja, traz a marca Long Beer Viena. Cerveja puro malte. A tampinha preta traz em branco a marca da Long Beer. Bom, como a gente pode ver, uma cerveja com uma boa formação de espuma, dois dedos de colarinho, entre uma cor marfim bem clara essa espuma, cremosa, super cremosa, marcando uma sutil borra aqui na parede da taça. Ela é uma cerveja, eu não vou dizer que cristalina, mas eu consigo ver o perlage acontecendo aqui. É um perlage mediano. Ela tem uma certa turbidez. Não chega a ser opaca, mas tem uma certa turbidez. Agora, eu acho ela um pouco fora da coloração do estilo. Normalmente, a Viena Lager é um pouco mais acobreada. Aqui a gente tem um alaranjado fechado. Não chega a ser acobreado. Espuma está diminuindo, um dedo de colarinho. Um aroma bem maltado. Nossa, muito caramelo. Caldo de açúcar. Caldo de pudim. Um pouco de panificação. Casca de pão que passou um pouco do ponto. Aquele pão mais moreno. Basicamente isso. A espuma ainda está aqui. Mesmo baixando, ela ainda está aqui persistente. Boa retenção. E agora está marcando até melhor esse Belge Lace aqui. Essa borra na taça. Saúde. Saúde. Excelente carbonatação. Corpo médio. Uma cerveja muito bem feita. Uma lager muito bem feita. Textura crispy na boca. Gostosa. Eu esperava um pouco mais de amargor. É comum no estilo Viena Lager. Um equilíbrio maior entre maltes e lúpulos. O malte costuma dar um lugar para o lúpulo aparecer. Aqui não aparece tanto. Praticamente o malte é o protagonista aqui. Mas sempre um soro exagerado. Ela é até mais doce no aroma do que no paladar. O lúpulo está bem sutil. Bem sutil. Ele é um lúpulo de característica herbal. Bem suave. Quase imperceptível. Se você buscar, você consegue notar a presença dele. Mas os maltes estão aparecendo mais. Sem dulçor excessivo. Não é uma cerveja adocicada. Ela até tendencia para o equilíbrio. Mas sem uma presença marcante do lúpulo ou do sabor. Eu acho que ela foge um pouco no estilo. Eu acho que ela tendencia mais para uma Pale Lager. Do que especificamente para uma Viena Lager. A coloração dela não está tão acobreada. Ela não está com esse equilíbrio tão marcante. Com o lúpulo aparecendo. Mas é uma cerveja bem feita. É uma leitura que eles deram para a Viena Lager. Lembrando que a gente não tem que ser estritamente rígido. E preso, algemado aos guias de estilo. Eu acho que os guias de estilo servem para a gente julgar no concurso. Avaliar características de uma cerveja. Mas a cerveja não deve se limitar às regras impostas pelos guias de estilo. A cerveja acima de tudo tem que ser bem feita e tem que ser gostosa. E ela é uma cerveja bem feita e uma cerveja gostosa. Que entrega qualidade. Iniciantes. Uma cerveja que eu indico para vocês vai ser fácil de beber. Super leve. Super refrescante. Como eles falam com o rótulo. Para qualquer ocasião. A qualquer momento. Em qualquer época do ano. Uma cerveja que cai bem. Eu, particularmente, acho que ela foge um pouco das características que os guias de estilo atribuem a uma Viena Lager. O que não faz dela uma cerveja ruim. Apenas ela não se enquadraria de acordo com determinadas características que os estilos colocam como sendo referência para a Viena Lager. Mas, ainda assim, é uma cerveja gostosa. É uma cerveja muito bem feita. Que entrega muita qualidade. E que vale a pena ser provada. Sim. É uma cerveja que vai agregar experiência. Para os iniciados. Uma boa cerveja. Uma boa Lager. Bem feita. Com características da família Lager. Que traz refrescância. Traz sabor. Traz uma certa identidade. Se a gente olhar pelo prisma de que ela é uma leitura própria da Lombia. Para o estilo Viena Lager. Então, ela teria uma certa personalidade. Identidade própria. E, acima de tudo, é uma cerveja que satisfaz aquilo que a gente busca quando compra um rótulo novo. Quando experimenta um rótulo novo pela primeira vez. Uma cerveja bem feita. Saborosa. Para as mais diversas oportunidades. Saúde. 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 Se inscreva no canal.